Porra, mano. Tinha um cara vendendo 40 mil, velho. Se quiser a gente vai lá e compra. Tá, eu vou me agerrar. Me dá carona aí, cara. Só B. Tô cantando essa porcaria dessa... Isso aí, ó. Que saudade desse Red que dá metagame. Vamos, Red! Como assim metagame, cara? Eu tava na praça, tu passou com roupa de macaco, velho. Alô, cadê tu? Consegui, consegui, consegui. Deu bom. Muita polícia em volta de tu, fiado. Quem que deu bom aí? O que que deu bom que cês tão falando? Vambora, vamo lá na casa. Vamo na casa aí, cara. Vamo na casa aí, cara. Vamo na casa, localização aí. Vamo na casa, localização aí. É, quem rodou? Vamo na casa, localização. Bora, Red, bora. Bora. Tá por conta do caralho hoje? Eu fiquei sabendo aí por alta. Tô por conta do caralho, cara. Tô contigo então, meu mano. Eu já tô tiltado já. Já tem uns três dias que eu tô segurando a onda. É mesmo? Mas eu vou me espelir essa tarde, Red! Eu vou me espelir essa tarde. Não são todos que vão aguentar essa versão do Super Saiyan 5. Ficou louco de novo. O modo daquele modo que eu te conheci. Mostrei. Aqui é o Paulo, Red! Aí você fala, foca, cara, foca! É o Paulo, Red! Foca, cara, foca! É o Paulo, Red! Foca, cara! É o Paulo, Red! Foca, porra! Bora, Red! É o Paulo, cara! Não, isso aí tá na música, né? Tá na música aí, ó. Dobra à direita aí. Não, nem é nessa, não é na outra. Aí, ó. Na próxima? Aí, volta, cara, volta, volta! Ah, tu falou na outra. Não é que ali do direito era a casa. É essa aí, ó. Esquerda agora, isso. É aqui tua casa? Não, mais pra cima. Tá morando bem pra caralho aí, nas mansões. Aí, 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 ó. Conta pra ninguém, não, hein? Pra quem morava na grota, tá morando bem, mano. É. A grota sempre foi um lixo, né? Vou contar pra ninguém que tu tá morando aqui, não. Relaxa. Mas não é minha casa, cara. Relaxa. E aí, ó. Ele vai falar puto, velho. Paulo ficou puto, já vou ver o clipe já. Bora! Bora! Aí, agora eu preciso comprar celular, cara. Tá com o celular não? Deixa eu ver se eu tenho um aqui de sequestro. Cara, todo dia que eu deito à noite, eu olho pra cima e leio... Eu lembro o conforto da sua cama quente. Pô, viado. Para de ser bobo, cara. Tu me vê, tu só fala os bagulho fora, mano. Eu não posso dar o celular pra ele, senão ele vai ver a foto do Instacom, chat. Tô indo na farmácia lá embaixo, cara. Vou pegar essa reta aqui mais rápido. E aí, sabe que você já tá tendo fuzil na cidade? Eu tô vendo um cutigo aí, viado, na tua perna. Esse aqui é decorativo, cara. Acho que não, por enquanto só pistola. Eu arrumei e foi uma Glock, ó. Tô de Glock. Fuzil aí na tua perna, lá ele. Eita porra, xinga, xinga, xinga. Vamos lá, polícia desempregada. Tem nada pra fazer, ó, desocupado. Essa blitz de merda. Como é, amigo? Como é, amigo? Cara, vamos ouvir, cara. Vamos lá, cara. Vamos pro celular lá, cara. Olha o que tu causou, viado. Ah, se você não der fuga de um policinha desse aí... Eu vou meter bala nele, quer? Tem um só. É, cuidado pra não cair, senão você vai ver a coisa. Pô, viado. Quer que eu der fuga mesmo? Aí, duas polícia, cara. Olha aí. Meu Deus do céu. Por que que você mandou fazer isso? Ué, o que que tu mandou, mano? Deixa eu dar essa fuga aí, cara. Pô, já. Aí, ó. Rápido, hein? É, cara, é. É, mas moto contra carro também é uma pena, um absurdo, né? É, então. Aí, nós volta na blitz ainda. Ai, caralho, velho. Eles vão passar reto aqui, fica vendo. Ele viu lá, subiu. Agora fudeu, tá? Quer dar fuga mesmo? Eu quero. Fora que eu não posso rodar, mano. Se eu rodar, vai dar... Não, 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 não. Larga a mão disso. Vamos lá comprar o celular lá, cara? Vamos lá, vamos lá. Eu quero o celular, Red, pra mandar nudes. Vamos nessa. É pertinho aqui, perto da praia. Tá, só preciso despistar aquela viatura que tá lá atrás. Rapidão. Olha o que eu vou fazer com ele, fica vendo. Eu vou entrar num bagulho que só sobe moto. Mudou aquela tua fuguinha decorada? É, tem várias, né, mano? Eu fiquei esses tempos aí, se a galera achou que eu não tava na cidade, eu tava tão focado que eu tava treinando no office, sabia? É mesmo? Aham. Eu tava procurado pela polícia. Você tava fazendo RP de Vanilla? Como assim de Vanilla? Perta. De Vanilla? Ah, vai tomar no cu, cara. Tava no bagulho do futebol lá. Cara, tá fechando com o negócio já? Faz tempo que a gente não se encontra, hein? Pior que não, mano. Pior que aquele contato lá que tu tentou fazer pra mim. Aquela ponte que tu tentou fazer pra mim, mano. Não rolou, tá ligado? Os cara não entrou em contato comigo. Tudo dando errado, cara. Mas daqui a pouco começa a dar certo. Compre aí teu bagulho. Tá mudado, cara. Teu cheiro não é mais o mesmo. Pô, mano. O bagulho de cheiro de homem, cara. Até o quê? Até... Gerard? É o quê? Tu é Gerard? Cara, fica perto desses lugares aqui. Eu só lembro daquela ação do... Do Prime Vídeo lá. Do... Da Nath fazendo voz de criança. Meu Deus, mano. Que a gente ficava rindo de vergonha ali. É. Os únicos RP combinados que eu já fiz. RP de propaganda, de marca. Pra pagar o Corvette tem que fazer uns RPzinhos combinados, né? É. Tinha que mostrar o Corvette do tanto se ia vazar, viu? É. Você fica vazando minhas coisas? Medo duro. O quê que eu vazei aí, Teuf? Nada. Cara... Uh uh... Uh... Yeah. Uh... Upu